Ae, quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta é o DJ Breninho, porra O brabo da cachurrada Esse é o DJ Couto original, caralho O mano DJ Breninho, ele vai te convidar O meu mano DJ Couto, ele vai te convidar Você e tuas amiga Pra subir e jogar no paredão TH 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 Esse é o canal Só Bailão E caminhada 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 Pra subir e jogar no paredão TH 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 A CIDADE NO BRASIL